O curso Make-up Profissional, desenvolvido pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, Senac Caxias, encerrou com atividades práticas para as participantes. Durante dois meses, elas aprenderam, com aulas teóricas e práticas, as técnicas de como fazer maquiagem seguindo as tendências do mundo da beleza. O que foi nos repassado aqui no curso de maquiagem profissional, que nós, como maquiadores, devemos adquirir uma identidade. Você não pode ficar copiando maquiagem de outras pessoas e com isso você tem que procurar o seu profissionalismo, onde você realmente se enquadra, onde você realmente quer chegar, porque o mercado de trabalho está aí, sempre inovando, tem novas tendências e a gente tem que procurar sempre aperfeiçoando o conhecimento. Com isso, os cursos de aperfeiçoamento é necessário. Michele Melo é empreendedora e decidiu fazer o curso para melhorar o relacionamento com suas clientes. Eu já sou empreendedora do ramo de cosméticos, eu trabalho com vários produtos que são já para o público feminino, então esse curso veio trazer um conhecimento, um plus, para me dar uma expertise para eu poder trabalhar melhor na comercialização dos meus produtos, na satisfação do meu cliente. Fora a capacidade que eu tenho a partir de agora de estar habilitada para fazer as maquiagens, eu tenho um conhecimento mais profundo acerca dos produtos e vai ter um rendimento melhor. As 20 alunas foram acompanhadas durante 100 horas e aprenderam um pouco mais sobre como fazer uma maquiagem para diversos tipos de ocasiões, a exemplo de casamento, aniversário, eventos sociais ou temáticos. Como eu falei no decorrer do curso, aqui é o pontapé inicial, elas já começaram bem, que foi participando de um curso profissionalizante. Daí em diante tem que ir atrás de aperfeiçoamento, aperfeiçoamento de técnicas, para cada vez mais se especializar no mercado. O SENAC atento à necessidade do mercado, tem na nossa programação make profissional. São profissionais, maquiadoras, que saem daqui profissionalmente como referência e hoje a gente sela esse grande sucesso, que é a certificação. Toda aquela teoria aprendida em sala de aula, as alunas estão tendo a oportunidade de fazer essa demonstração para o público em geral através de uma programação bem diversa.